Imagina um modo tipo Battle Royale, só que muito mais rápido, muito mais dinâmico, caiu, pega a arma, já tá na treta, depois morre, cai na treta de novo, muito, muito rápido. Conseguiu imaginar que modo que é esse? Agora responde o porquê você pensou no modo reload e porquê torres tortas é o seu drop favorito. O modo reload será o futuro do Fortnite como a gente conhece atualmente. Você gostando ou não, o modo reload tá fazendo um extremo sucesso, que o pessoal tava carente de modos rápidos, dinâmicos e extremamente divertidos. É por isso que Red vs Blue ou qualquer outro modo do tipo de jogo que é muito PVP faz muito sucesso. E o modo reload do Fortnite vai ser o futuro do jogo, a Epic Games vai vender o Fortnite como modo reload. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, pode ser daqui cinco. Não sabemos como vai ser essa transição, mas isso vai acontecer em algum momento, já que o mundo tá ficando cada vez mais rápido e cada vez as pessoas querem coisas mais rápidas e dinâmicas. Pique TikTok, você pode imaginar. Cara, que silêncio profundo, ó, escuta. O barulho da natureza. E eu vou te explicar como que o Fortnite vai deixar de ser o modo Battle Royale, porque ele vai se tornar o modo reload como principal muito em breve. Isso não é loucura minha, confia em mim. Segura minha mãozinha aqui e vamos junto nessa aventura. O modo Battle Royale passou da hora já. 2017 foi o lançamento do modo Battle Royale para o Fortnite. Um modo de jogo com muito mais alcance do que o modo inicial do jogo. Porque pra quem não se lembra, o Fortnite tava sendo desenvolvido pra ser um Tower Defense, que seria um modo de jogo defesa de torre, onde você tem uma base pra proteger contra uma horda de inimigos, usando estratégias, armadilhas e coisas desse tipo. E claro que Fortnite tava sendo muito bem desenvolvido, era um jogo com muito, muito potencial. Só que óbvio, ele ia fazer muito sucesso na base de jogadores que gostam desse tipo de modo. Ou seja, isso daqui comparado a todo mundo de games. Só que um modo estava fazendo muito sucesso na época, que foi o modo Battle Royale. Jogos estavam fazendo muito sucesso e a Epic Games viu esse potencial e colocou no jogo deles. O lançamento foi um estouro. Ganhos insanos da Epic Games, financeiramente e também de alcance. 2017, 2018 e 2019 foram aí anos perfeitos pra Epic Games, onde eles fizeram muito dinheiro. E essa ascensão durou muito. Só foram 3 anos de muito sucesso e depois, é claro, teve umas quedas, mas continuou muito em alta. Acima de qualquer outro jogo já lançado. E a Epic foi muito inteligente de ter colocado esse modo Battle Royale. Só que é uma coisa que eu já falo, meus amigos, muito tempo. Se você voltar nos vídeos passados de Fortnite, eu falo isso. Battle Royale e o Fortnite tem uma data de validade. Quando o Battle Royale morrer, o Fortnite vai junto. Não tem essa. E óbvio, o Battle Royale já fez seu sucesso atrás. Hoje não batemos números como antes um dia batemos. Mas vamos parar pra pensar. Ainda assim é acima de qualquer outro jogo multiplayer. E é por isso que a Epic Games viu isso. Ah, mas não. A Epic Games sabe que Battle Royale vai durar muito tempo. É óbvio que vai durar muito tempo, mas não infinito. Senão eles não estavam lançando o modo criativo pra poder chamar mais atenção de galera que tava saindo. Pode pegar aí, por exemplo, números de outros jogos que fizeram muito sucesso. H1Z1, PUBG, Realm Royale, que era aquele modo do Paladins, que eu joguei e eu virava galinha. Era bizarro. Mas ainda assim tiveram diversos modos Battle Royale de diversos tipos de jogos. Tem Battle Royale do Forza de carro até, sei lá, mano. Do Battlefield, do COD, que hoje em dia faz muito sucesso. Então teve Battle Royale de tudo. E a Epic Games foi muito inteligente de expandir o universo deles. Galera, hoje temos aí o Fortnite Festival, onde você pode tocar as musiquinhas aí muito maneiras. Que, pelo amor de Deus, no Expert é impossível. Como é que joga isso? O modo Rocket Racing também, que só tem uns cracudos jogando lá na ranqueada. O pessoal já decorou todas as pistas. Não tem como fazer... Todo mundo faz atalho naquela bodega. Se você erra uma parte... Errou, você quita. Simples. Não tem como se recuperar mais. E o Fortnite Lego, que infelizmente agora não tem um número de jogadores muito exorbitante. Mas tem ali pra galera que gosta de jogar aquele modo do jogo. Então é óbvio que a Epic Games está evoluindo e colocando mais coisas dentro do Fortnite. Pra poder agradar todos os tipos de pessoas. Fora os milhares de modos do Criativo, que tem mapa pra cacete. Todo dia tem uns 30 mapas diferentes sendo adicionados. Na verdade, tem uns 30 mapas por minuto que estão sendo adicionados nesse modo aqui. Porque, pelo amor de Deus, tem mapa de tudo. E quando eu falo tudo... É literalmente tudo! Cara, as pessoas estão cansadas de jogar o modo Brawl Reale. Isso vai... Já tá vindo há muito tempo. Jogar 20 minutos entre partidas que tem 90% do tempo que você tá farmando, looteando, pegando armas, pegando itens. Que é a mesma coisa de lootear, no caso, eu fui burro. E caçando inimigos. Pra lá no final, você ter uma treta. Hiper... Você morre pra luva, ou carro, ou sei lá, mano. Seu jogo crash, você morre. Ou seja, são partidas chatas. É difícil de ter partidas ultra, hiper, mega agitadas, como a gente já teve um dia no Fortnite. E conforme o tempo vai passando, a galera está cada vez mais querendo dinamismo, coisas rápidas. E é por isso que Rocket League é um vício pra mim. Porque são partidinhas de 2 minutinhos e 5 minutinhos ali que você já vai ver. Será que... Meu Deus do céu, eu tava uma hora e meia jogando e era pra me tá editando vídeo. É desse jeito. E é por isso que o Reload tá fazendo muito sucesso. Porque tem treta a cada instante. Eu duvido você ficar 5 minutos sem treta naquele modo. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Vou continuar gravando isso aqui, porque eu tentei gravar 3 vezes com outro microfone e tava desconectando. Vou ter que comprar um cabo novo. Obrigado, tamo junto. Temporada 3 do Fortnite foi a divisão completa da comunidade. Meu amigo, se você jogou na temporada 3 e você não passou uma raiva, pelo menos uma vez na vida assim... Você é um anjo. Você desceu dos céus. Porque não tem jeito. Mas dividiu a comunidade ao meio. Entre a galera que joga competitivamente, que está buscando melhorar, estudando o jogo, pesquisando qual é a melhor arma, como fazer o full box, colocar o cone na box, assistindo o vídeo do Alui todo dia pra poder pegar ali o Qualify na FNCS. E tem a galera que joga faculdade... Joga faculdade é foda. Joga depois que chega da faculdade, chega do trabalho, chega ali da... sei lá, de qualquer outro compromisso. Pegado? Tem que levar a volta no... Tem que levar a volta no... Foda-se essa piada. E usa o Fortnite pra relaxar depois do trabalho. Ou seja, um casual player. Primeiro casual player. Você não existe. Porque não tem como você relaxar jogando Fortnite. Não existe. Pode estar o loot mais clean do mundo. Você vai morrer pra algum problema. Mas tudo bem, vamos seguir por aí. Se você relaxa jogando Fortnite, você é psicopata. Eu tenho medo de você. Fique distante. Mas é claro, a Epic Games colocou coisa nova. É sempre importante, mano. Você tem que incentivar a Epic Games a colocar coisa nova no jogo. Ah, mas vai estar quebrado. A Epic Games está tentando, meus amigos. A Epic Games está colocando. Imagina só se ela fosse em alguns jogos aí que colocam atualização uma vez a cada século. Xadrez está esperando atualização até hoje, irmão. Então é bom ter atualizações assim, frequentes. Acionando coisa nova. Acionando item diferente. É claro que tem que dividir a galera casual do da galera competitiva. Mas mesmo assim, é bom. Porque pra galera que está vendo de fora, ver o jogo sempre evoluindo. Colocando itens novos, diferentes e tudo mais. E chama atenção. Pelo amor de Deus, o cara está usando a luva do Magneto. E chama atenção pro cara jogar o Fortnite e ver no competitivo. Agora imagina só no competitivo as mesmas armas. Aí o cara vai jogar o casual ali pra poder treinar. Pelo amor de Jesus Cristo. Gente do céu. Tem 36 minutos. E ele está com o Goku. Ah, o cara está matando animais com o Goku com uma 12. Nesse momento, algo surge no céu e dá um Kamehamehameha. Goku morre. Goku está morto. Mas não foi morto por qualquer pessoa. Foi morto pelo Homem-Aranha fazendo uma dancinha do TikTok. Então mesmo que o jogo poderia estar quebrado, poderia ter problemas. É normal, é comum. É porque o game está corrigindo. Só que os números foram assim, ó. Tuf, 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 tuf. É muito injusto também você comparar a temporada 3. Que veio logo em seguida da temporada 2. Que já não estava muito boa, assim, das pernas em relação a números. Mas que veio já em sequência da capítulo 5, temporada 1. Muito bom. Da hora. Coisa nova. Legal. Mas que veio depois, veio antes ali o Fortnite OG. Não tem como comparar, irmão. Já faz 4 temporadas que o Fortnite OG estava no jogo. Ou seja, a galera, o pico de jogador estava aqui em cima. Foi passando o tempo, ó. É normal. É tranquilo. É que nem os vídeos do meu canal. Vai descendo. Fica tão fidel, pelo amor de Deus. Só que é óbvio. Vai ter o pico de jogadores. Vai dar uma queda. Pico de jogadores. Queda. É normal. Qualquer jogo é assim. Estamos tranquilos aqui. Você tem que comparar os números de jogadores que estão nessa season com a season passada do capítulo passado. Estamos juntos. É nesse jeito aí que faz a pesquisa. E a Epic Games viu que estava caindo. Eles tem que fazer uma coisa, ó. Rápida e eficaz. E for só a Epic Games, ela mexeu os pauzinhos dela. Ih, calar. Meses atrás, rolou um vazamento de dentro da Epic Games. O roadmap do Fortnite meio que foi vazado. Roadmap, na tradução literal, é mapa. Errei. É trilha do mapa. Rua do mapa. Ou coisa do tipo. É a sequência de coisas que a Epic Games vai fazer durante o ano. É só pra saber o que vai postar ali em determinada data. Na sua escola tem roadmap. É a semana de prova. Você sabe onde tem que entregar trabalho? Aquilo ali é o roadmap, basicamente. Muita gente estava pensando que aquilo ali era verdade. Outras pessoas falando que não era verdade. Mas as coisas veio se confirmando. Metallica, a temporada acertou. Billie Eilish. E as coisas do festival também foi acertando. Rocket Racing foi acertando. As coisas do, né, do Lego vai acertar. E assim tá indo. Então, ou seja, roadmap. Só que a Epic Games precisa fazer coisas diferentes. Adicionando então Fortnite Reload. Que por acaso não estava no roadmap. E por isso que muita gente ficou muito confusa quando esse modo foi anunciado. E agora, um detalhe muito pequeno aqui. Uma curiosidade. Ao que parece, esse modo de jogo foi feito em menos de um mês. Um mês. E os caras acertaram em cheio. Completamente. Porque o modo de jogo é muito bom. Mas a Epic Games viu os números caindo do Fortnite. Forçaram eles a fazer um novo modo de jogo. Que é uma cópia completamente de outro modo de jogo de outro jogo. Que é o modo Resurgência. Lá do COD. O Resurgência do Call of Duty é um modo de jogo extremamente rápido. Que depois de lançado, se tornou o modo de jogo mais jogado do Warzone. Eu conversei com o Nog, um amigo meu, ex-editor desse canal. E ele simplesmente passou a cal. Se você põe pra procurar a partida no Battle Royale, demora achar. No Reload? Assim. Lá no caso é a Resurgência. Ou seja, tem muito mais gente jogando o modo Resurgência deles do que o próprio Battle Royale padrão. Principalmente porque é muito mais dinâmico. Você morre e já tá voltando assim do céu. Já tá tretando. Já tá batalhando. E assim vai. Ou seja, é muito rápido. É dinâmico. É divertido de jogar. Com o modo Solos, Duo, Squad, a Epic Games fez o mesmo. Se você morrer, você tem um tempo pra ressurgir. Se você morrer antes desse tempo, você não volta mais. Se você morrer depois desse tempo, também você não volta mais. E é claro, se tiver uma pessoa do seu esquadrão ou do vivo, você ressurge no mapa. Se não, tamo junto. Bota pronta aí de novo e espera começar a próxima partida. E se você estiver jogando solo, porque sim, nesse modo tem solo e o Fortnite ainda não. Você tem que comprar a sua ressurgência. Zero de dinheiro. Você tá jogando ali, pum pum, matou uns carinha. Pegou 2k, 3k, 5k. Não sei o valor exato assim, mas você compra de novo. Aí você tem um dinheirinho. Ou mínimo assim, por exemplo, 5 mil. Aí você matou um monte de jogador e você tá com 5 mil ali. Você tá com 7 mil. Aí se você, caso você morrer, você volta. Porque você gastou 5 mil ali pra comprar a sua volta, entendeu? Você tem que ter o dinheiro pra ressurgir. Porque você tá solo. Se você não tiver, você morre. Por isso que se você morrer... Vocês entenderam. Fortnite poderia funcionar da mesma maneira se colocarem um solo. Por exemplo, colocando moedas dentro do jogo com material. Ou principalmente, o mais óbvio, colocando ouro. Barras de ouro. E aí provavelmente vai ter que criar sistemas diferentes ali do modo reload pro Battle Royale normal. Ou colocando uma outra moedinha que não é barra de ouro. Sei lá, um cardzinho do reload. Não sabemos aí como que a Epic Games vai fazer. Caramba, saiu uma frase direito dessa boca. A Epic Games tá trabalhando no modo solo desse jogo. Ela vai desenvolver alguma coisa boa. Isso foi confirmado? Não. Mas a gente sabe que vai ser. É óbvio que a Epic Games vai fazer o modo solo porque tá todo mundo pedindo. Todo mundo quer jogar esse jogo aqui, só que deixa de jogar porque não tem o modo solo. Desde que foi lançado, o Fortnite Reload desbancou o Battle Royale. Claro que ainda tem muitos jogadores que tá jogando ali pra fazer missão. Tem muita gente jogando também pra poder se divertir. Ou até mesmo jogando ali pra poder continuar jogando o jogo normal que eles jogam todos os dias. Mas o Battle Royale ficou pra baixo. Ficou ali atrás da galera que tá jogando o Reload. E principalmente, você acaba jogando o Battle Royale se você estiver sozinho. É muito melhor jogar um Battle Royale normal padrão do que jogar o Reload com o Duo Aleatório ou o Squad Aleatório. Números gigantes do modo Reload assustaram a galera aí, mano. Semanas depois do lançamento ficaram os números mais homogêneos. Eu sabia disso. Aí ia acontecer. Tinha muita gente falando que o Reload ia desbancar o Fortnite assim. Não, calma lá, gente. Vai ficar homogêneo ali, vai ficar o mesmo quantidade de número. Vai ficar dividido. A galera vai jogar um pouquinho do Reload, vai enjoar. Aí vai pro Battle Royale, aí vai enjoar. Aí vai pro Reload, vai enjoar. Aí vai pro Battle Royale, vai enjoar. Onde no lançamento ficaram discrepantes a comparação. 600 mil, 700 mil, 800 mil comparado a 100 mil pessoas que estavam jogando o Battle Royale normal. Ou seja, discrepante. Os números ficaram ali homogêneos. Por exemplo, agora na hora da gravação do roteiro aqui do vídeo, que eu tava montando o roteiro ali algumas horas atrás, era 9 e meia da manhã. Tinha 208 mil pessoas jogando Reload, 43 mil no zero build do Reload, comparado a 176 mil no Battle Royale e 115 mil no zero build do modo Reload. Ou seja, somando os dois números aqui, fica meio que parecido os números. Não fica muito discrepante. Tem hora do dia que tem mais gente jogando Reload, tem hora do dia que vai ter a galera mais jogando o Battle Royale. É normal, é comum. Agora sobre os acertos do modo Reload. O que a Epic Games acertou em cheio? O loot. A Epic Games, mano, acertou demais, colocando armas mais clássicas do Minecraft. A Epic Games acertou muito colocando as armas mais clássicas do Fortnite. Pump, Tática, R, Sniper, M4. Meu amigo, Scarzinha, linda demais. A AUG colocou movimentos rápidos, mano. A movimentação desse jogo está linda. Linda. É onda de choque pra cá, desempuxadora pra lá, é colchão ali. E vamos assim, ruxando atrás dos inimigos. Fora que você pega muito mais munição, material também está pegando mais. Eu espero que a Epic Games corrija algumas coisas, colocando mais material pra quando você coletar, né? Multiplicar ali um pouquinho ali na ferramenta de coleta. Uma parede que daria 15, dá 30 de material. Porque obviamente no final, irmão, está virando uma FNCS desse modo. Se você está jogando aí. Isso, tá... Amigo? Eu estou caindo com uma galera aí que, meu amigo, eu não estou conseguindo ganhar uma. E é bom esse modo de jogo rápido, porque acabou uma 3, já está com bolinha de choque. Você já pode subir ali, ruxar no inimigo, pegar mais uma galera, mais uma treta. Acabou a treta, você já vai pra outra e assim vamos. Até sobrar só você, ou no caso seu duo, squad vivos e vocês ganharem a partida. E também acertou outra coisa muito maravilhosa. Mapa pequeno, meu amigo. Mapa pequeno foi um acerto da Epic Games assim, ó. Em cheio, confronto toda hora, mesmo que 80% do lobby caia em torres tortas e vira uma abrição de fenda no céu que, meu amigo, não para nunca. O mapa é muito bem distribuído. Temos aí lugares maravilhosos. Loot em todo lugar, tem vários baús espalhados pelo mapa. Raramente você vai ficar sem loot. Lugares emblemáticos aqui no Fortnite, como parque agradável, via do varejo, torres tortas, cabana solitária, que agora é outro nome, mas vamos seguir assim. Ou esse outro lugar aqui, que se você olhar bem, abrindo e aproximando do mapa, você vai ver que está ali o Code Castor na loja. Porque, meus amigos, esse tipo de vídeo aqui dá trabalho pra cacete. Então, use o Code Castor. Use o Code Castor, muito obrigado. E você? Tamo junto. Agora é de coração mesmo, tem muita gente me apoiando. Obrigadão, galera. Partidas rápidas de encontrar também, você dá pronto, você... Mano, dá dois minutos e já está na partida ali, já escolhendo ali onde você vai dropar. Torres tortas, óbvio. Você nunca vai dropar em outro lugar. Até porque é rapidinho de encher o lobby, mano. Em vez de ter que esperar a sala encher com 100 jogadores, é porque games ali, coloca 40 e tamo junto, começa a partida, o ônibus de batalha já está ali, o motorista tá bom, bom, vem, entra, entra, entra. E também por ter 40 jogadores apenas nas partidas, não precisa de bot. A galera está enchendo, assim, as salas muito rápidas. Então, ou seja, se você não gosta de bot, está aí, prato cheio pra você eliminar só jogadores e humilhar eles com todos os seus... Vocês também são muito caros, né? Pra que humilhar a galerinha? Reload é o futuro do Fortnite porque a Epic Games viu que, mano, fazer o simples funciona. Tem que fazer o simples bem feito. O simples bem feito sempre funcionou e sempre vai funcionar. O modo ressurgência é o modo mais jogado do Call of Duty atualmente. Então, sim, se a Epic Games fazer e manter o foco no modo reload, vai dar certo. A Epic Games vai ver resultado aqui. Agora, é óbvio que algumas coisas vão mudar. A Epic Games vai manter? Será que continuando, atualizando Battle Royale e vai focar só no reload? Acho que não. Vai dividir. Mas dividir, será que não compensa adicionar uma nova equipe dentro da Epic Games pra focar no reload e fazer atualizações semanalmente, adicionando e tirando itens do cofre, trocando ali o loot pool? É muito simples e é muito melhor. Principalmente trocando lugares do mapa. Ou fazer que nem um COD, colocando mais um mapa. Imagina dividir o reload em temporadas também. A cada dois meses, trocar o mapa. Ou, principalmente, meu amigo, adicionar mapas novos. Imagina quando virar o capítulo e adicionar mais um mapa. Só que agora, em vez de ser focado no capítulo 1, com algumas coisas do 2, ser focado no capítulo 4. E um mapa pequenininho ali, com, sei lá, mega cidade ou outro tipo de mapa. E aí, toda vez que você der pronta ali, ele meio que aleatoriza e você vai cair em um mapa diferente, como é no COD. Tudo pode mudar e tudo pode ficar maravilhosamente bem. Fora mini pass no futuro, que a Epic Games pode fazer. Eu não duvido que a Epic Games faria. Ou seja, esse modo aqui vai ser o futuro do Fortnite. Como eu disse, pode ser amanhã... Como eu falei tudo errado. Como eu disse, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui dois anos, pode ser daqui dez anos, pode ser nunca acontecer. Mas eu acho que em algum momento vai acontecer sim. Que a galera vai continuar jogando o modo Reload. Vai jogar ali o Battle Royale quando sair uma atualização, quando sair alguma coisa nova. Mas eu vou voltar pro Reload pra jogar o básico, tranquilo e divertido. Comenta aqui o que você acha aqui embaixo, se você tá gostando do Reload. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo detonando o Reload com todos os defeitos do Reload pra Epic Games melhorar. Comenta aqui embaixo, like, se inscreve. Use o code castro relógio de itens. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. E eu estou puto com meu microfone. Já usa o code castro relógio pra comprar um microfone novo. Tamo junto. Tchau, tchau.